Olá, amantes da natureza! Hoje, vamos falar sobre um tema encantador, plantas que atraem borboletas e abelhas para o seu jardim. Se você é apaixonado pela beleza desses insetos polinizadores e deseja criar um ambiente acolhedor para eles, este guia é para você. Prepare-se para descobrir uma variedade de plantas que não apenas adicionam cor e vida ao seu jardim, mas também desempenham um papel crucial na preservação da biodiversidade. Vamos começar! Por que atrair borboletas e abelhas? Antes de falarmos sobre as plantas específicas, vamos entender a importância desses polinizadores para o ecossistema. Borboletas e abelhas desempenham um papel vital na polinização de flores, o que é essencial para a reprodução de muitas plantas, incluindo algumas que nós humanos dependemos para alimentos. Plantas atrativas para borboletas Vamos explorar uma variedade de flores que são conhecidas por atrair borboletas. Desde flores vibrantes e coloridas até plantas hospedeiras para as lagartas das borboletas, há uma grande diversidade para escolher. Descubra como planejar seu jardim para fornecer néctar e abrigo para esses belos insetos. Plantas atrativas para abelhas Assim como as borboletas, as abelhas também têm suas preferências quando se trata de flores. Vamos discutir algumas plantas que são especialmente atrativas para abelhas, ajudando a manter esses polinizadores essenciais felizes e saudáveis. Desde flores simples e silvestres até variedades exóticas, há algo para todos os gostos. Cuidados e considerações Além de escolher as plantas certas, é importante fornecer um ambiente favorável para borboletas e abelhas. Discutiremos dicas de cultivo, como fornecer água e abrigo, e também falaremos sobre a importância de evitar pesticidas nocivos que possam prejudicar esses insetos preciosos. E aí está, pessoal! Espero que este guia tenha inspirado você a criar um jardim acolhedor para borboletas e abelhas. Lembre-se, ao cultivar plantas que atraem esses polinizadores, você não apenas adiciona beleza ao seu espaço, mas também contribui para a saúde e sustentabilidade do nosso ecossistema. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais dicas de jardinagem. Até a próxima, e que seu jardim seja sempre cheio de vida e cor!